Olá, fara gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero apresentar para vocês essa linda peça aqui ó, confeccionado num aço inox 420, esse aqui é um cutelão grandão né, tem 5 milímetros de espessura aqui, aqui tem um desbaste parcial, que é para cortar osso né, esse é um cutelo bonito demais, o padrão dele é um padrão escovado, para baixo assim, a madeira, a madeira guaritá ou muracateada, o pessoal conhece, os pinos em inox, entendeu, olha que bonito o cabo, é só uma têmpera, é uma têmpera seletiva né, olha que linda, menino cutelo, show de bola, ele tem 25 centímetros de lâmina total, tem 40 no total, entendeu, olha, show de bola, quem gostou, comenta aí, quem quiser encomendar, falar com mais aí pelo número, beleza, deixa na descrição, muito obrigado.